Foi a ligação do ar, não é? Notícia em primeira mão Canal de Léo Lins Deletado, fora do ar This channel is not available Acaba de cair o canal de Léo Lins No Youtube Opa, peraí, botei a tela errada Aqui pra galera Puta que lá, peraí Puta que lá, miséria E aí, meu, e aí, chuchu E agora? E agora? Pra onde vamos? Para onde iremos? Podia ter a foto do careca, né? Aí, nessa tela de Deletado Mas será que foi Wreckers? Ou Justice? Acho que STF STF? E agora? Monark estava certo? Sempre esteve, né? Estamos numa dentadura? Ó Vamos tentar abrir aqui um vídeo O vídeo vai, ó Só que o canal Foi pro caralho Ah, então tá meio ruim esse banimento Mas assim, meu, dos Monark Às vezes aparece, dá pra ver o vídeo Só o canal Quem salvou o Link? É O do Monark e o do Ryan Santos Eu sei que são assim Tô tentando ver notícias aqui E nada Twitter? Ah, tá aqui, ó Léo Lins leva a pior Em caso polêmico Contra surdos E Justiça Toma uma decisão chocante Ah, mas tá de brincadeira Comigo Léo Lins teve Mais um grande problema Na Justiça E perdeu um novo processo A Defensoria Pública Do Estado de Sergipe Entrou com uma ação Blá, blá, blá Segundo a Folha de São Paulo Trata de uma atitude Por... Tá, tá O que foi a decisão A decisão Da decisão No caso em questão O artista chegou a comparar Surdos com focas Todos os vídeos Que ofendem Essa comunidade Ah, mas ainda é assim Porque o surdo Quando ele vai tentar falar Ele fica Ah, ah, ah E a foca faz Ah, ah, ah É, não foi o que comparei A realidade comparou Comparar é como É como se Putz Ah, a Justiça Deu ganho de causa Para a Defensoria Justamente por isso Léo Lins foi condenado A apagar os vídeos Considerados ofensivos Do Youtube Hum Entre os quais Todos os vídeos Que ofendem Essa comunidade Se não cumprir a ordem Mas eles são surdos, né É, então Como é que eles vão Que tal você não contar A piada para ele Em linguagem de sinal É Como é que seria Em linguagem de sinal Uma foca Se não cumprir a ordem O ex-contratado Do SBT Terá que pagar Uma multa De 13 mil por dia Hum E o Lins deverá Apagar todos os vídeos Com piadas Sobre pessoas surdas Abre aspas É uma grande vitória Dos princípios democráticos Isso aqui é literalmente nazismo Isso aqui é literalmente Como os caras falavam na época É uma grande vitória Dos princípios democráticos Das garantias fundamentais E principalmente Da dignidade humana Ou seja, nada Falou nada nessa frase Tem nada de concreto De material que eu posso ver Tem nada A coisa material que aconteceu É uma pessoa falando E ela agora está impedida de falar E de trabalhar No meio de comunicação Que ela usava Foi isso que você fez Na real O que aconteceu Foi isso Vitória dos princípios democráticos O cara se coloca Na posição de decidir O que é um princípio democrático Eu tenho poder aqui Aí eu decido Pá Mesmo que eu Acho que o princípio democrático É deixar o cara fazer a piada Foda-se a sua opinião Foda-se o que você acha Cidadão que paga O meu salário aqui Foda-se o que você acha O que interessa O que eu acho Que é o princípio democrático Você fica na sua aí Pago lá o boleto Todo mês Todo mês Eu pago o boleto Pro governo E aí acontece As merdas Todo mês Tô pagando lá Pago o boleto É uma tristeza Às vezes a gente vem Dez pau de imposto Toma governo Dez pau Pega pra você Pra quê? Pra pagar salário Dos caras pra fazer isso Pro cara decidir por mim O que é um princípio democrático Mas vai tomar no cu É aquele joguete De palavras Que a gente tava falando Mais cedo A palavra A gente é um país Que acredita em palavras É brincadeira Deve ter gente Que leu isso E falou assim É Tem que definir a democracia mesmo Falou Se não quisesse sofrer isso Eu não ia falar Você que não quer arcar Com as responsabilidades Do que você fala O brasileiro merece Merece uma ditadura Merece Merece ditadura Cortar cana E beber água marrom Merece Merece ficar em silêncio Só ver o que o governo deixa O brasileiro merece isso aí Ele merece a voz do Brasil O dia inteiro Na televisão A internet regulada Ele só pode ver O que o governo liberou É isso que eles querem É isso que eles vão ter Quem puder Vai embora É isso Esse é o ponto É isso Pode ir embora Vai embora Não quer ver a voz do Brasil Fica no Brasil É Milhaça já deu a dica Quem é jovem Sai Quem pode Vaza É brincadeira Vai virar País Ruim Socialista Burro De contar um negócio Bicho Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra Programas bons demais Pro YouTube Sendo assinante Do sacocheio.tv Você vai ter acesso Aos seguintes programas Desinformação Ao vivo Às segundas e quartas Às nove da manhã Muito bom dia Pra você que está ouvindo O Desinformação Desta segunda-feira Tarja Preta FM Ao vivo Sábados quinzenais Às dezesseis horas Estamos de volta No Tarja Preta FM Nesse sábado Notas sobre notas Nosso programa musical Apresentado ao vivo Pelo Tiago Carvalho Aos sábados quinzenais Às vinte horas Muito bem queridos Da sacocheio.tv Está começando Notas sobre notas Se o programa musical E os clássicos Cagando e andando Toda quinta-feira E podcast sacocheio Toda sexta-feira Em dois mil e vinte e dois Graças aos assinantes Nós construímos O nosso estúdio E passamos a transmitir Alguns programas ao vivo Sempre que estivermos no ar Esse banner Vai aparecer na plataforma É só clicar E acompanhar Mercurio Fazer uma empresa De entrega Frete mesmo Além disso Você terá acesso A todos os podcasts Feitos Desde 2019 Para você que quer Baixar os episódios E ouvir offline Basta clicar Nesse botão Cada podcast Tem um link De RSS Fíde privado E exclusivo Para assinantes É só adicionar No seu aplicativo Favorito Acessar com seu login Da sacocheio tv E você vai poder Baixar qualquer episódio Para ouvir Onde quiser Para participar Dos grupos de Telegram Basta clicar Nesse botão E clicar em Grupo do Telegram Lá você vai se manter Atualizado Sobre os últimos episódios Lançados Saber quando estamos Ao vivo E receber avisos gerais Além desse grupo Principal Alguns podcasts Tem grupos exclusivos Como é o caso Do Tarja Preta FM Que você acessa Clicando nesse botão E por lá Você pode nos ligar E participar Ao vivo com a gente Outro benefício Para os assinantes É o grupo Do Aderiva Podcast Lá você pode enviar A sua pergunta Para o convidado do dia E terá prioridade Em relação a quem acompanha Pelo YouTube E para saber Quando a sua assinatura Vai expirar É só clicar aqui E tem assinatura E lá você terá Todas as informações Que precisa Esse é o saco cheio .tv . 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